A sumida resolveu aparecer, sumidas por motivos de cachaça Gente, depois do dia que eu passei mal, eu fiquei até com receio de beber Aí hoje eu resolvi tomar um brinco Agora eu vou comer o saboroso macalãozinho Olha, quem adivinha que é a minha companhia de hoje? Não vou mostrar, porque eu sou obrigada Ele é só bom, ele é muito fit Amiga, ele é mais fit dos do que eu, quem veio me ver Você sabe que eu te amo, né? Cão, nem foi no meu aniversário Não, eu tô gravando story Não, vai ser assim mesmo Vai sair, amor Quero mais você Como é que é? Não quero mais você Ah, então arruma outra Ó, você não me deixa sair Certo, mano? Você quer sair pra quê? Quero balada Você quer sair pra quê? Quero balada com meus amigos Ah, balada Então, filho solteiro Vai radiar em outro terreiro, meu filho Vai radiar em outro terreiro Tá molezinha, então Cuidei a semana toda e final de semana Molezinha Vai achar uma que faça isso Porque aqui não é trouxa Vem visitar uma amiga minha Hoje Gente, você está louco? Hoje eu estou bem blogueira Não sei de onde o blogueiro Brincadeira Bem do que dia Ficou bonitinha Olha, eu chego aqui E olha que calado Eu já fico Fico bonito isso Vai com a minha carreira Ela falou Tinha lá com meu chineto Aí cada um Tô indo com o salto Meu Deus do céu Olha só Duas palhacinhas Então quer dizer que você está espando o dedo M-R-S Sorriso Alguma coisa assim Mas eu não sou meu ali Amigo, não deu pra pegar ela Eu também tenho gelo Eu tô segurando assim, ó Tá espando o dedo Mentira Eu não vi seu coração Tava latindo por mim todo dia Era saudade De ouvir o meu Miau Tava latindo